Com o estado de saúde do homem, que enfiou sem querer um cabo de carregador e um chip de celular no seu bingolim, tentou tirar com uma chave de fenda, mas os três ficaram presos dentro dele e passou a ser operado a expressas. Bem pessoal, o portal Metrópolis fez uma matéria sobre isso e recriou os principais pontos em 3D. Tá aqui a notícia que diz assim, um homem de 48 anos precisou passar por uma cirurgia após enfiar uma chave para retirar um chip de celular, um cabo elétrico e um elástico do seu próprio bingolim. O paciente esperou cerca de seis meses antes de criar coragem para procurar um atendimento médico. Ele só buscou ajuda após não conseguir mais urinar e sentir muitas dores na região abdominal. É interessante ressaltar que, de acordo com os médicos, ele negou qualquer histórico de alta inserção de objetos estranhos em seu corpo. Os médicos ainda disseram que, por conta desse tanto de coisa dentro dele, olha só, elástico, carregador, chip de celular, tudo isso aí criou um tipo de pedra gigante na região da bexiga. Ele precisou ser operado para tentar fazer a remoção. É interessante ressaltar que, quando ele chegou ao hospital, ele já estava com hidronefrite, que é basicamente uma condição que o rim acaba dilatando por conta da obstrução, ou seja, ele não conseguia urinar. Então, pessoal, é uma situação muito grave. Qual é a sua opinião sobre isso?